MÚSICA Ai menina! Pronto! Tamo aqui, filha desse modelo. Acabamos de gravar, pedi uma moça ali, o carro emprestado, entendeu? Pra poder fazer a feira dela e tudo mais. Com a moça com muita paciência. Obrigada, viu meu cheiro? Como é que você chama? Nayara Azevedo! Ô meu Deus! Vem cá menina, fala um pouquinho com nós aqui. Vem cá, deixa eu te agradecer. Quer não? Deixa eu te agradecer. Se aparecer lá no meu programa, muito obrigada que Nayara dê o carro dela aqui pra gente poder fazer essa paródia. Isso aqui você confere lá na VimTV, tá bom, bonita? E também no Facebook e no YouTube. Muito obrigada por você descer o carro e sua feira. Por nada! Você tem vizinha que te pede as coisas lá? Um copinho de açúcar, alguma coisa assim? Então vai te identificar com essa paródia, viu bonita? Que é desse modelo, você vai amar. Confere lá e muito obrigada, viu? Por nada! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aqui ó! Giovana tá aqui desse modelo! Ai Jesus, que é desse jeito! Tá tumultuando! Tá tumultuando! Tá tumultuando! Vambora fia, que é jogo pessoal da... Giovana, se o povo do negócio mandar a gente, se o povo mandar a gente sair desse carro, Giovana, Você já passou por aquela peculiaridade do vizinho te pedir um bocadinho de açúcar, um bocadinho de feijão, pouquinho ali de um sabão em pó e mais tático, dizendo que vai no supermercado e que ele te devolve? Você já passou por isso? Ah, já, mas assim sem problema nenhum. Dá pra emprestar pro vizinho? Dá, tranquilo, sem problema nenhum. E a gente precisa também? Sim, a gente também precisa e pede. Agora a pergunta que não quer pagar, já que você disse que precisa, você lembra de devolver e os vizinhos seus correm pra sua casa pra devolver ou fica por ali mesmo? Bom, normalmente eu lembro. Agora, se alguém que eu não lembrei tiver me ouvindo, por favor, me cobre. Muito bom. Louca, olha o tamanho dessas tetas. Toma vergonha na sua cara, menina. Fica aqui, como é que você chama? Glécia. Seu bairro. Mentira, menina, precisa não. A gente tá aqui nesse supermercado. Vem cá, filha, pedi a Glécia pra poder me emprestar o carrinho dela, gente, porque a gente tá gravando essas coisas, essa paródia, precisa de um carrinho. Você me autoriza a levar ali o carrinho pra poder fazer a cena? Autorizo. Mas você fica de olho aqui pra Péu não levar nada pra casa dele. Né, Péu? Pra você comer. Tá bem. Pode ser, menina? Pode ser. Aproveita e assiste nossa paródia, tá bom, bonita? Tá bem. Muito obrigada desde já. Seu cabelo tá bonito. Tá maravilhoso, né? Pediu hidratação. Hidratação? É mesmo? Foi de que? Chocolate, que foi? Foi com bucha bonitana. Ah, não tá dando prazer. Por que? Tá só o bagaço. Vamos lá, mas quem vai? Foi com shampoo de laranja. Foi bem, foi só a bucha. Agora sim, menina, mais arrumadinha que é desse modelo, porque eu vou dizer um negócio pra vocês, gente. É tanta coisa que a gente submete pra poder fazer nessas paródias. Deixa eu apresentar agora pra quem não conhece a Berenice. Vem cá, menina. Ela é bonitinha, viu, gente? Ela não tem esse cabelo de shampoo de cana, não. Misericórdia, Deus me defenda. Agora sim, Giovana, devidamente deveras arrumar. É, mais ou menos. Não tá intoxicada com essa fumaça amarela, vermelha, preta, azul, não, menina? Não, não, dá pra comentar. É que não foi você que ficou cheirando esse trem, com aquela peruca colando na gente. Ela tava igual as branquelas. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Parece que agora deu certo. Agora eu acho que foi, viu, gente? Isso. Três dias gravando paródia pra poder mostrar o resultado pra vocês. Vamos chamar essa paródia agora, Giovana? Bora, gente. Vamos assistir essa paródia. Peraí. Ai, eu passei. Sabe por que ganho a pazém? Sabe? Eu tava não por trás do Bucu Bucu. Não, menina, você tá aqui comigo, meu amor de Deus. Agora sim, editor, chama a paródia, não por trás do Bucu Bucu, pra vocês conferirem agora como ficou essa paródia da medicina da Anitta com a gente aqui nesse Bucu Bucu. Chama. Vem, gente, assistir essa paródia, os make-offs e tudo que a gente aprontou nesse tempo todo aí. O make-off é já assistir, doida. Agora é hora de eles assistir a paródia. Eu tô doida. Chama a paródia. Roda a paródia aí, editor. Tá certo isso? Eu queria que ela só desconfiasse Não aguento mais tampar buraco de berê Todo mês ela me pede emprestado Se não emprestar, limburra, pode crer Na minha porta sempre o mesmo movimento Com copinho, quero açúcar, quero fermento Todo dia passo por esse tormento Dale! Tchau, feira do mês Lá vem ela outra vez Maldita No calor que é minha piscina Vira empregada servindo gelatina De blusa preta e mini saia na esquina Me vê chegando com minha feira e fica em cima Em cima, em cima, 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 cima Não dá mais pra aguentar Alguém pede pra parar Preciso me livrar Vaza, vaza, vá, vaza Ela me pede demais Já não aguento essa folga, rapaz Essa carinha dela seduz mais de cem Quando estende a mão o pedido logo vem Só veio pra filar Ahá, ahá Só veio filar Ahá, ahá Só um pouquinho pra inteirar Ahá, ahá Maldita! Vaza, vaza, vá, vaza Enche o copo dessa vez Se não volto outra vez Enche o copo dessa vez Maldita! No calor que é minha piscina Vira empregada servindo gelatina De blusa preta e mini saia na esquina Me vê chegando com minha feira e fica em cima Em cima, em cima, 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 cima Só veio filar Só veio filar Só um pouquinho pra inteirar Maldita! Enche o copo dessa vez Se não volto outra vez Enche o copo dessa vez Se não volto outra vez Ai, menina, demorei Mas olha aqui, ó Tá aqui açúcar Trouxe aqui o fermento pra você Eu coloquei até a tampa do copo aí Trouxe até açúcar Pra você ver que não é maldade minha É porque já encheu o copo, tá? Ó, menina Vamos fazer o seguinte Fica com esse copinho aqui Me empresta o saco Eu tô com muita urgência ali em casa Tem muita coisa pra fazer Mas você não precisa se preocupar, não Quando eu chegar hoje do supermercado Eu te devo, viu? Você não precisa se preocupar, não Vou hoje à noite Sei Sei que você vai hoje à noite Espaçosa Tchau Feira do Mês